O projeto Staramandaí, fase 3, oportunizou a continuidade de ações de duas articulações que a Anama integra desde 2008, que é a rede Jussara, e desde 2012 a cadeia solidária das frutas nativas. Então essas articulações e o trabalho que a gente vem fazendo enquanto Anama, enquanto projeto, vem fomentando a valorização das frutas, aqui o nosso carro-chefe no litoral é o açaí Jussara, mas também o Butiá, a Guabiroba, o Araçá, a Jabuticaba, e fomentando a valorização dessas frutas, uma transformação para elas terem um maior tempo de prateleira, uma maior disponibilidade comercial, que é através das polpas congeladas, e isso é feito em unidades de processamento da agricultura familiar e colocado em diversos mercados. Hoje os mercados que a gente tem são as feiras, a alimentação escolar, as encomendas, as cestas, né? E esse ano o Taramandaí proporcionou um trabalho junto à Prefeitura Municipal de Capão da Canoa, que está fazendo chegar essa polpa do açaí Jussara, processada por Associação de Mulheres, no município de Três Forquilhas, com apoio de outros agricultores aqui do município de Osório, e as crianças estão aprendendo o sabor do açaí Jussara, recebendo essa polpa na sua alimentação escolar, envolvendo professoras, diretoras, nutricionistas, enfim. Tem muito trabalho ainda a ser feito para que essa valorização das frutas nativas se consolide, mas é um trabalho que já tem 15 anos e que vem cada vez mais se afirmando como uma alternativa de desenvolvimento rural sustentável para a nossa região especialmente.